O lugar especialista é nessa, né? O Paraguai já é pra brincar. Ele brinca no Natal. Aliás, ele comemora. Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tudo é! Tudo é! É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tinho! Vem! 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 Tchau, tchau.